Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Sei lá, a indústria que mais tenta... que mais medo tem das inovações é o que mais tenta barrar. Qual é a indústria mais difícil de conseguir inovar ou criar uma coisa dentro dessa indústria? A da saúde não é difícil? A saúde tem muita coisa boa e a maioria das invenções na área da saúde são criadas pelos próprios médicos, né? Aliás, tem muitos médicos que criam coisas sensacionais. A gente teve exemplo aí de um ex-ministro da saúde, que foi o doutor Adib Jateni, que sempre se dedicou a criar projetos para a área do coração. Ele que criou o coração artificial, ele ajudou a criar vários dispositivos para poder ajudar as pessoas nessa área de cuidar do coração. E ele tinha várias patentes. Aliás, a família dele, ele já é falecido, mas a família dele, se não me engano, recebe royalties até hoje na exploração das patentes dele. Então, na área de saúde tem muita inovação. E a maioria, 90% delas, são criadas pelos próprios médicos. É que eu escuto muito falar que a indústria da saúde, ela não quer que os problemas sejam resolvidos. Elas gostam só de manter a pessoa medicada ou tomando o mesmo produto para sempre, sabe? É. Esse aspecto é o que eu quero saber. Aí a gente já fala que a indústria é da doença, né? Isso, é. Quanto mais o cara ficar dependente daquilo, melhor, né? É, então, isso... Tem mais ou menos isso aí, a gente ouve falar e... Isso não interfere quando o cara tem uma ideia boa na área da saúde que pode solucionar um problema. Aí esbarra, que nem o carro com água. Vou te dar um exemplo. Eu tive, há muitos anos atrás, porque no Brasil, anterior a 1992, não podia patentear, na lei de patentes anterior, não podia patentear remédio, fórmula química no Brasil. Aí um inventor me procurou. Ele tinha criado um remédio para curar a doença de chagas. Mas a doença de chagas é aquela que... A picada do barbeiro, daquele inseto que inche o coração e não tem cura. E ele conseguiu, com o remédio dele, curar mais de 1.500 pessoas. Ele deixou de morrer, deixou por causa do invento dele, 1.500 pessoas. Aí ele me procurou, falou, seu Carlos, eu preciso patentear, preciso registrar isso de alguma forma, porque eu quero levar isso para uma indústria, porque isso precisa virar um produto de mercado. E eu não sei o que eu faço. Eu falei, você tem que aguardar, porque está em votação no Congresso Nacional. Inclusive, na época, eu ajudei alguns políticos, senadores, para poder, na elaboração da nova lei de patentes. Eu dei algumas dicas na Comissão de Constituição e Justiça, ajudei muita coisa. Mas eu falei para ele, eu falei, você vai ter que esperar sair a nova lei de patentes, que vai permitir que se patenteie remédios no Brasil. Mas eu acho que não deu tempo. Ele morreu e morreu com a fórmula junto com ele. Putz. E esse foi o único cara, em 35 anos, Arthur de trabalho, que inventou um negócio para salvar a vida das pessoas e acabou morrendo. Mas como é que isso se faz? O cara chega com esse produto, com esse remédio para ti. Como é que você certifica de que aquilo ali funciona de verdade? Não tem que ter um artigo publicado? Não, então, aí quem faz isso são as indústrias, né? A gente pega depois, por exemplo, o que eu faria se tivesse lei de patentes na época, né? Vamos dizer que já desse para patentear. Eu iria fazer a patente da fórmula para ele. Iria pegar testemunhal de todas essas pessoas que foram curadas. Ia procurar uma multinacional e apresentar. Gente, tá aqui, ó. A fórmula do cara e os testemunhos das pessoas que foram curadas. Agora é com vocês. Aí eles que testam. Aí ele faz o contrato com o inventor e todos os testes clínicos, farmacêuticos, laboratoriais. Tudo é a indústria farmacêutica que tem que fazer. Para ver se funciona de verdade. Sim. Mas como é que tu faz para confiar no cara? Só na palavra dele? Ó, eu curei 1.500 pessoas. Não. As pessoas têm que dar testemunho por escrito. Acreditado em cartório. Ah... É bem sério o negócio. Tem que levar para ti. Antes e depois, tudo. Lá o do médico. Ah... Mas tá com barbeiro. Detectou. Tá sem barbeiro. Tá sem nada. Ah... É igual tá com AIDS e cura da AIDS. Sim. Ah, saquei. É que eu imaginei na minha cabeça... Vamos falar, tá com Covid, cura da Covid. É isso, é. Tá mais moderno a Covid. Eu imaginei que era só o cara chegar lá. Eu tenho uma ideia aqui. Porque isso meio que abre precedente para o cara passar a perna, né? Não, não. Entendeu? Não, tudo que a gente leva para frente tem que ter comprovação. Aliás, eu sempre falo que os inventores têm uma obrigação de ter um protótipo funcionando. Não para patentear. Você não é obrigado para fazer uma patente a mostrar o teu microfone tecnológico funcionando. Você é obrigado... Você... No relatório de patente, no desenho técnico de patente, eu não preciso mostrar. O INPI não pede prova de vida. Apresenta o negócio funcionando aqui para eu te dar patente. Não, mas a empresa, a indústria que vai fabricar, vai querer ver o negócio funcionar, né? E aí... E aí...